por ele. Veludo Azul, de David Lee, Wall Street, Poder e Cobiça, Momento Inesquecível, com Burt Lancaster, na obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa, Minissérie Inédita, A Vida de Mozart, Festival, O Gordo e o Magno, e o melhor do agente oitenta e seis, todos inéditos, Madonna, Prince, Keith McKin, Lisa Stanfield, Eric Clapton, Milton Nascimento, as mais mais de noventa e um, NOA Esporte, a temporada noventa e um, noventa e dois, do basquete americano NBA, o torneio internacional de tênis, pela primeira vez no Brasil, Lendio, Becker, Luiz Mazar e Cássio Mota, Hortência e Paula, defendendo o Brasil num mundial de basquete feminino, as finais do campeonato carioca e do campeonato paulista, o futebol norte-americano, Orange Ball, e direto do Japão, Toyota Cup, o campeão na Libertadores da América, enfrentando o campeão europeu, tudo isso e muito mais, em novembro e dezembro, no fim de ano, da bandeirante. Mãe, sua mãe? Muito bonito, né? Você pegou uma gelatinha de morango pro meu amigo aqui. Filinho, o seu amigo aí já repetiu duas vezes. Ele adora esse gostinho de fruta, mãe. Ufa, não foi fácil. Foi fácil. Agora vai lá e pega mais uma gelatinha pra mim. Ufa, não é bom, mãe, me vê. Filho, fica boneco, ué. Gelatina sadia. Eles comem brincando. Tang apresenta o sabor da vida. Oi, filha. O que você tá lá também? Não sei. Pode entrar? Peguei. Por um ponto. Eu também já passei por isso. Hoje você tá aqui embaixo, mas amanhã é outro dia, quando menos você esperar. Olha você aqui em cima. Vamos comemorar a vitória de amanhã? Tang, tão gostoso quanto a família da gente. Depois da televisão, depois da TVUHF, depois da TVUHF, depois da TVUHF, televisão a cabo, telégrafo, telêmano e do telescópio, você vai conhecer a maior revolução telecinética. Não deixe de perder o S-Top TV. O S-Top TV, não perca o S-Top TV. Novelas, shows, caloros, notícias, show de calor, o programa de televisão, tudo que você vê e é chato na televisão, você vai nem a pau na U-S-Top TV. Aqui você vai aprender como curtir a vida, viajar, ir em restaurantes, shows, cinema e teatro, sem detonar toda a sua grana. E vai ver que pra ficar bonito, você não precisa ter um guarda-roupa de cinema, cheio de frufrus, babados e lantajonas. Sabe lá que horas? Que canal? O S-Top TV. Hã? Mistura para bolo Santia. Já vem com leite na fórmula e tem sete sabores. Mistura sabor com qualidade. Muitas vezes, piscina sem aquecimento só atrapalha. Quando a piscina é aquecida, o astral da casa muda. A Swartz produz sistemas de aquecimento central com captação de energia solar, dimensionando o equipamento correto para cada caso. Energia solar é economia em aquecimento central. Swartz, energia solar, 577-6133. Atenção para uma notícia extraordinária. O Mapping oferece a chance de você ter um apartamento mobiliado no Guarujá por apenas 20 mil. Isso mesmo, só 20 mil cruzeiros. Junte suas notas fiscais de compra do Mapping. Totalizando 20 mil cruzeiros, você troca por um cupom e concorre a um maravilhoso apartamento neste prédio em Pitangueiras, Guarujá, inteiramente mobiliado. Cumpre no Mapping o nosso magazine. O Papa no Brasil. Acompanhe a visita de João Paulo II pelas capitais brasileiras. Transmissões ao vivo, boletins durante a programação e matérias especiais nos telejornais. O Papa no Brasil. Cobertura completa na Bandeirantes.